Fala pessoal que está nos acompanhando em mais uma edição do nosso podcast olímpico aqui na Rádio Band News FM. Nosso assunto de hoje é uma mistura de natação com empreendedorismo. A gente chega na edição 57, toda quinta-feira eu Juliane Amaoca trago um personagem muito importante do nosso esporte brasileiro. Hoje eu tenho a honra de receber o Gustavo Borges, que foi nosso medalhista olímpico quatro vezes, multicampeão. Dispensa aqui a apresentação do currículo, a gente vai falar muito da carreira dele, mas ele também está com um projeto novo e vai ser o nosso assunto principal dessa entrevista. Gustavo, seja bem-vindo, parabéns pela recente homenagem no Hall da Fama do COBE, obrigada por estar aqui com a gente, eu sei que sua agenda é muito corrida, mas a gente vai ter um bate-papo muito bom. Seja bem-vindo e obrigada. Obrigado, Juliana. Obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom falar de esporte, falar de empreendedorismo. É um prazer estar aqui na Band News para a gente falar desses assuntos aí. Bora lá, então, Gustavo. Eu quero começar falando sobre o seu livro, né? Porque a gente tem você como uma figura muito notável no esporte. É muito legal saber que você está dividindo esse conhecimento também para o público dos negócios, né? O Prepara Vai, eu acho que é um nome bastante emblemático, né? Você tem divulgado com certa frequência nas suas redes sociais, né? Inclusive fez live hoje em dia que eu acompanhei. Queria que você falasse sobre esse novo projeto, como que foi a confecção do livro, essa ideia de dividir esse conhecimento. Vou falar aqui também de como comprar, tá, pessoal? Vamos destrinchar os capítulos, mas eu quero começar com você explicando para a gente qual foi a ideia inicial de dividir esse conhecimento, Gustavo. Olha, foi um projeto bem interessante porque eu estava fazendo... Até fiz a reflexão hoje, né, Juliana, você que acompanhou a live hoje de manhã. Eu competi profissionalmente 16 anos dentro do esporte, dentro da natação. E estou há 20 anos empreendendo fora das piscinas. Então, você imagina a experiência que veio de dentro do esporte, né? Os aprendizados, tudo aquilo que eu vivenciei. E hoje eu utilizo esse empreendimento que eu executei dentro do meu corpo para fazer os meus negócios, para fazer uma gestão mais importante ou uma gestão mais eficiente dentro das atividades que eu tenho hoje. Então, desde que eu fiz uma transição de carreira, eu passei a empreender na área de saúde, na área de academia, de fitness. Então, essa é uma paixão minha. Então, imagina, educar por meio da natação, educar por meio da atividade física. Ajudando as pessoas a viver mais e viver melhor. E quando você tem um propósito tão forte assim, uma construção tão forte nesse sentido, fica um pouco mais fácil, um pouco mais estruturado, né? Os desafios que você tem que superar todos os dias. Para construir produto, para olhar para o cliente, para ter relação com gestão do tempo, com produtividade. Então, assim, é uma relação muito boa, né? Por isso que quando as pessoas têm uma clareza naquilo que quer fazer e desenvolver dentro do seu trabalho, facilita todos os desafios que a gente tem que superar no nosso dia a dia. E qual tem sido o feedback, assim? Eu sei que tem outras lives para você realizar. Depois a gente até passa aqui para o pessoal o seu cronograma. Mas o que você tem sentido de participação? O pessoal se engajou de fato? Porque você tem muitos seguidores. Então, às vezes, as pessoas acabam descobrindo ali também, na hora, que você está inovando nesse projeto. O que você tem sentido do pessoal? O meu canal, ele sempre foi um canal... No início dele, eu falava muito de esporte e natação, né? Então, tinha uma referência com nadador. A turma queria dicas de natação, uma série de coisas nesse sentido. Comecei a fazer uma transição para desenvolvimento pessoal e alta performance, que é o grande assunto que eu trato dentro dos meus canais. Dependendo do canal, eu vou um pouquinho mais para o lado de gestão. Se for no LinkedIn, no YouTube, eu falo muito de desenvolvimento profissional e alta performance. E esse projeto, ele está trazendo o aspecto de gestão, que não deixa de ser alta performance, dentro dos meus canais. Então, agora, se eu estou focado nisso, a gente está no pré-lançamento do PreparaVai. E são sete competências para a gente desenvolver dentro do nosso negócio. E cada uma desses capítulos de competência, eu estou fazendo dentro dessas lives. Então, eu já falei sobre pensar no futuro e executar hoje. Já falei sobre esticar e finalizar, ser produtivo, que foi o assunto dessa manhã. E são vários elementos que estão ali para... E já dando um spoiler para quinta-feira, que eu vou fazer uma live. Estou chamando de live surpresinha, na quinta-feira, sete da manhã. Trazendo ali o paixão como combustível. Porque, além de falar da parte de gestão em si, que eu vou falar de cliente, vou falar de gestão de negócio, uma série de outras coisas um pouco mais para frente, você tem um aspecto de mindset que ele é fundamental para o negócio, é fundamental para você trabalhar dentro da sua empresa, na parte física, no treinamento de alta performance de natação ou de esporte, seja lá o que for. Então, sempre está misturado esse tipo de coisa. Então, não tem como a gente fugir desses assuntos de mindset. E aí, uma das lives que eu fiz também a semana passada foi sobre aprendizados. imagina tudo aquilo que você aprende dentro de um esporte ou na sua vida e você caindo, levantando, tem a ver com resiliência, você aprender, tirar aprendizados disso com mentores, com pessoas, para que você aplique isso dentro do seu negócio. Então, são vários elementos legais. Esse tema é o filho aprendizado hoje, né? Essa da semana passada. Foi desse capítulo, né? Foi, foi, foi. Foi do capítulo 5, inclusive, que é o tiro aprendizado de tudo. E aí, tem vários elementos que é legal. Esses elementos, eles são, assim, você pega o esporte, tudo aquilo que eu vivenciei no empreendedorismo do corpo e traz uma relação com a gestão do negócio. Então, onde é que está a resiliência nisso? Onde está o aprendizado? Onde está o... Hoje eu falei do Stick Finaliza, que você viu ali, né? Que é uma brincadeira, não uma brincadeira, uma brincadeira séria de atenção e uma riqueza aos detalhes. Você imagina, no nosso trabalho, no dia a dia, você como jornalista, a turma que está escutando aqui como empreendedor, os vendedores... Hoje é muito vendedor, hoje, na live, né? Eu tenho um grupo de seguidores que trabalha com vendas muito forte e de empreendedores, né? De gestores também muito forte, que é muito legal. E você pega, assim, o detalhe que você precisa ter, aquilo que você precisa fazer para você sair do ponto A para o ponto B, para você ter uma evolução, para você crescer e fazer diferente naquilo, né? No meu esporte, na natação, é um centésimo de segundo por vez. E no seu, o que é? No jornalismo, como funciona? Na tua área de vendas, no produto que você faz, na gestão do teu negócio, na sua busca pessoal, tem gente que quer melhorar a saúde, perdendo peso, fazendo atividade física. Qual é essa relação, né? Então, quando você traz esses elementos, facilita um pouco o entendimento. Pô, beleza, no esporte eu tinha um centésimo de segundo. Aqui eu tenho o quê? É um real para bater a meta? É um centavo para bater essa meta? Como é que funciona isso na produtividade, na produção, no progresso? Então, esses elementos ficam muito divertidos. É algo que eu circulo já muito bem, né? Ao longo desses anos, junto com o meu time, junto com a empresa. E que agora, nesse livro, no Prepara Vai, fica mais explícito, né? Esses elementos de gestão. E as referências do esporte também. Então, é um projeto muito legal. Que a editora, a gente confiou nesse projeto, né? Então, fico muito feliz de estar falando sobre isso. Me empolga muito esse assunto. Eu vejo o seu brilho no olhar. E assim, pessoal, apesar do foco ser questão de venda, gestão, eu acho que é um livro que dá para a gente aproveitar de várias formas, né, Gustavo? Ele tem um público-alvo, mas acho que o conhecimento, ele nunca é demais, né? A gente sempre pode tirar alguma coisa, né? Não é, ai, porque eu não entendo do assunto. Então, acho que não é para mim a linguagem. Pelo contrário, né? Eu queria que você ligasse para o pessoal. É como a sua vivência como atleta olímpico. E a gente está falando de anos de natação. A gente está falando do maior evento esportivo do mundo. Fica à vontade, Gustavo. Nessa questão que você está falando, que a linguagem é simples, né? Assim, funciona para o seu desenvolvimento pessoal, funciona para a gestão do seu negócio, funciona para a gestão das suas vendas, funciona para o olhar que você tem com a família. Lógico que as analogias, elas são distintas, né? Para você ter uma ideia, na quinta-feira, eu vou falar sobre paixão, né? Sobre um elemento que ele é fundamental na construção de qualquer trabalho, de qualquer pessoa. Imagina, né? Se você não é apaixonado por aquilo que você faz, né? Então, a paixão como combustível daquilo que você quer atingir. E não estou falando, é muito diferente, muito diferente de você falar o seguinte, olha, eu gosto de tudo que eu faço. Não é isso. É você gostar ou ter uma paixão pela sua busca, pelaquilo que você está construindo. Se eu não gostasse do meu negócio, das coisas que eu faço no meu dia a dia, cada hora que eu bato na trave ali para um negócio que eu não gosto de fazer, que eu tenho que fazer dentro do meu trabalho, que é duro, eu falo assim, cara, será que eu quero fazer isso? Será que está aqui? Aí você começa a questionar se você está no caminho certo ou não. Isso te tira energia, isso diminui um pouco o brilho no olho, né? Então, a paixão como combustível, ela é essencial, mas diferenciar um pouco de gostar de tudo aquilo que você faz, que é completamente diferente, né? A gente precisa criar aquela casca. E tem coisas que a gente faz que a gente não gosta, né? E aí a gente vai construindo. E como você foi adquirindo esse conhecimento, Gustavo? Porque no mini-doc que a gente pôde acompanhar no Canal Olímpico do Brasil, você fala muito que essa questão da parte mental, ela era trabalhada ali na comissão técnica, que não tinha um departamento, né, específico para isso. Como você foi adquirindo essa habilidade e esse gosto também que você pedia essa parte? O atleta raiz, né? Hoje a gente tem o estudo do lado mental do atleta, ele é muito desenvolvido, você tem profissionais que são muito capazes, né, que estão ali. O primeiro momento que eu tive isso em termos de trabalho mental dentro de um time olímpico foi em 2000, quando o Roberto Chiniachic, que agora está do outro lado aqui me ajudando, né, com o editor-agente, que ele é o dono da editor-agente, um dos proprietários. O prefácio, né, do livro, não foi ele que fez? O prefácio foi o Roberto Tranjian. O Chiniachic, ele é um grande amigo, ele está por trás de toda a construção, ele junto com a Roseli. Mas o prefácio foi do Roberto Tranjian, que é um outro mentor que eu tive aí, um mentor de vida de negócio, né? Mas em relação a isso, os treinadores estavam mais preparados para desenvolver o lado mental dos atletas, e hoje em dia você, além do treinador, que faz um papel muito forte nisso, você tem especialistas na área para você poder trabalhar o seu lado mental, porque fisicamente, eu trouxe aqui para você, rapidamente, um centésimo de segundo, que é a diferença de você ficar em casa e ir para as Olimpíadas. Você imagina isso, você tem dois caras, ou dois empresários, dois empreendedores, duas pessoas que estão buscando sucesso, seja lá qual for a situação. E você tem um que por um centésimo de segundo passa a ser um atleta olímpico, e o outro, por não fazer esse centésimo de segundo, ou não evoluir um centésimo de segundo, ele não é um atleta olímpico, ele é um atleta profissional. Olha a diferença de status das pessoas. Você esteve lá, a gente assistiu agora recentemente o Alcaraz com o Rude. Cara, era um jogo assim, de pau a pau, pau a pau, a hora que você acertava, na hora do match point, se você não fizesse, a gente já viu isso, você não fecha o jogo, o outro vai lá, ganha, e depois vira o jogo e ganha, do outro lado, por conta de um match point que não foi fechado. Então, acho que esses são os elementos, e às vezes a gente pensa que a diferença é gigantesca entre o cara que chega em primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas a diferença é muito mínima. O que fica é assim, onde você está situado no ranking, que faz uma diferença importante, e como você é lembrado, como você é chamado. Imagina, atleta olímpico, atleta profissional, medalhista olímpico, atleta olímpico, campeão olímpico, vice-campeão olímpico, recordista mundial, atleta olímpico, aí começam essas relações. E no mundo de vendas, empreendedorismo, na gestão de negócio, é o seguinte, como é que você quer ser lembrado como líder? Como você quer ser lembrado como legado de construção de negócio, de empresa, para aquilo que você vai fazer aí para o seu caminhar, porque os gestores, eles impactam a vida das pessoas, todo mundo que está ali, e às vezes você tem que tomar uma decisão dura, você tem que demitir alguém, você tem que cortar custos, tomar decisões duras dentro do negócio, que talvez não agradem de todo mundo, e essas são decisões, um cliente te demite, isso pode acontecer, e aí você vai criando essa casca, e você vai criando estratégias para que você possa ter um negócio próspero, dar mais certo do que errado. Não, adorei, adorei. Nossa, Gustavo, você vai falando, dá vontade de nem te perguntar, vai, continua, continua a fala, porque essa comparação foi muito legal, especialmente do tênis, que a gente está falando de atletas muito jovens, e você tem dois atletas na sua casa, e você sabe muito bem disso, e você estava falando sobre o texto do LinkedIn no começo da nossa entrevista, e eu viajei, porque eu lembro muito do texto dos pernilongos, quando você fala da sua vivência em Michigan, e assim, eu tenho uma curiosidade em saber, não, aquilo foi demais, você no texto, gente, acessem o LinkedIn do Gustavo, tem uns textos maravilhosos, mas você começa a falar que você recebe muitos convites, você vai fazer o High School, tem a oportunidade de fazer lá o programa da Solidariedade Olímpica, e aí você vai recebendo convites maravilhosos, eu falava, meu Deus, como é que ele recusou essa universidade, como é que ele teve esse feeling de escolher o que era melhor para ele, né, assim, é o melhor do melhor, como é que foi esse processo de escolha, e tão jovem, já ter essa, não sei se intuição, mas essa sensibilidade de entender o que era melhor para você, e até sair um pouco ali do bolo de todo mundo que foi para a Flórida para escolher um frio danado, né? Ô, Juliana, nem tudo tem método, tá? Então, às vezes a gente quer entender o racional das coisas, de como elas funcionam, e às vezes a intuição e as suas escolhas, elas abrem portas de possibilidades que, na hora que ela acontece, você fala assim, como é que você pensou nisso? Como é que você fez isso acontecer? E, na verdade, foi uma escolha bem feita, não mais do que isso, né? É lógico que você tem, se você voltar para a base, como é que foi a estrutura de ir para os Estados Unidos, a estrutura de escolher uma universidade, o processo de escolha, né? Porque esse é um produto que não vem somente do acaso, ele vem de oportunidades, ele vem de estrutura familiar, ele vem de raciocínio, ele vem de tomar uma decisão dura e, às vezes, pensando mais para um lado do que para o outro, então, isso acontece. mas como o comprometimento em relação àquilo que você quer tem a ver com as escolhas que você faz, o que acontece depois desse compromisso, ele é incrível, porque ele vai abrindo possibilidades. Por exemplo, vou para Michigan e eu tenho um contato que eu não conhecia, que eu fui recrutado por um treinador fantástico, que foi um mentor de vida para mim. Então, quando você pensa assim, me perguntaram outro dia, a gente consegue fazer tudo sozinho, fazer alguma coisa sozinha e ser só dependente da gente para dar o resultado? Acho que, até certo ponto, você consegue ser protagonista da sua vida e construir aquilo que você precisa construir. Agora, um dos maiores assassinos de alta performance que existe, tanto para desenvolvimento pessoal, profissional, para gestão de empresa e por aí vai, é você achar que você já chegou lá. E se você achar que você já chegou lá, você já sabe tudo, você passa a não acreditar ou não escutar em pessoas ou coisas que já foram feitas, que já foram praticadas e talvez, se você praticou aquilo e não deu certo, talvez você seja a pessoa errada para fazer isso ou não ter competência necessária. E aí você precisa desenvolver competência para que isso aconteça. E aí você começa a abrir novas possibilidades, aí você se compromete com o desenvolvimento. Esse compromisso com o desenvolvimento, ele abre oportunidades. Essas oportunidades, elas geram resultado. E na hora que você vê o resultado final, quatro medalhas olímpicas, foi para a Michigan, estudou, formou, você vê o currículo, você vê lá o envelopamento, você fala assim, nossa, que método, tudo organizado, mas teve suor, teve lágrima, teve decisões difíceis, teve momentos de solidão, teve momentos de alegria, teve toda essa combinação de fatores que, tanto dentro do desenvolvimento pessoal do jovem, de construção de educação, construção de faculdade, aquela coisa toda, tanto como desenvolvimento de time e de equipe e de empresa, você tem milhares de situações que acontecem ao longo da vida, boas e ruins, que fazem com que você chegue onde você chegou. E como que você procura passar todo esse conhecimento que a gente está vendo, não só de vida, mas do livro, para os seus filhos, porque eu sou comentarista do Álvaro José no Maratona Bando Esportes, tive a oportunidade de falar com ele, ele não sei, maravilhoso, seu fã, narrou muitas conquistas suas, eu achei legal lá no evento do Cobb, que você falou, eu nem lembro mais do que ele. Encyclopédia humana, enciclopédia humana. Nossa, é demais, é uma honra trabalhar com ele, nossa, ele é demais. Mas, e aí a gente entrevistando o seu filho, dava para sentir que ele não tinha aquele peso de, ah, o filho do Gustavo Borges, e a gente também tomou muito cuidado para não ter essa nomenclatura, porque muito mais do que isso, ele já tem os próprios, né, recordes e participações. E como que tem sido para você essa missão de pai? Eu não sei se a Gabi ainda estuda em Michigan e faz... Está fazendo engenharia. Ah. Está fazendo engenharia. Ela fez remo durante um ano e agora está focada nos estudos lá. Tá, legal. Mas como que é essa missão de passar o conhecimento para ambos? independentemente deles, né, serem esportistas ou não, mas o Gustavo como pai? Olha, você tem que ser pai, você tem que ser mãe e tem que ajudar a construção de vida dos seus filhos, né? Passando os valores que você acredita, passando o conhecimento que você tem e vivenciando, junto, uma nova vida, uma nova pessoa e uma nova personalidade. outro dia eu estava entrei em... Eu vi lá uma frase que é assim, filho de peixe, peixinho é, né? E, na verdade, é uma frase meio esquisita se você pensar, porque são pessoas totalmente diferentes. Por mais que seja legal a gente repetir isso, né? Então, meu filho está nadando, o fruto não cai longe da árvore, esse eu acredito mais do que filho de peixe, peixinho é, né? Que acho que tem uma relação muito parecida, mas quando você traz que o filho, ele tem que ser parecido com o pai ou a filha tem que ser parecido com a mãe ou com o pai, né? Ou os filhos, parecido com os pais, está muito mais relacionado a valores e a uma questão mais ampla da palavra ou da frase do que realmente ser do jeito que o pai e a mãe querem. Porque esse é um grande problema, né? Então, por mais que eu tenha tido a mesma postura em relação à prática esportiva, a desenvolvimento do esporte, tanto eu quanto a Bárbara, para os nossos filhos, um é atleta profissional e o outro não é. Um está fazendo engenharia e o outro fez administração. As personalidades são muito diferentes e a gente tem que respeitar isso, né? Então, cada um constrói a própria vida e eles vão construir a própria vida baseada no quê? Nos alicerces da família, na forma como a gente construiu isso dentro de casa, né? Sendo duro quando precisava, sendo brando quando precisava, dando amor, dando colo, mas também exigindo e sendo duro, né? Quando precisa, porque é assim que a gente constrói. A vida, ela não é fácil. A vida, ela vai ter altos e baixos. Então, esse negócio de quero estar feliz, tem que dar tudo certo, isso é um equívoco que os pais... E aí vira muita proteção para os pais. Mas, sendo objetivo aqui em relação à sua pergunta, é um orgulho ter os filhos que temos, os dois filhos dedicados, filhos que estão construindo a própria vida. Tem muita similaridade com os pais, né? com o pai e com a mãe, você vê traços, né? Que são muito próximos, mas cada um com a sua vida, cada um fazendo a sua construção, mas muito orgulho de ambos. Gustavo, a gente se encaminha para a nossa reta final e eu tenho uma história muito legal aqui para compartilhar com você, porque eu sempre pratiquei muito esporte, né? Todo atleta olímpico tem essa coisa de, ah, experimentei várias modalidades, em casa era, né, uma imposição, né, para cuidar da saúde e tal. Claro que não fui atleta olímpica longe disso, nem de ser federada, mas na minha infância eu adorava competir porque tinha um negócio do Danete e muitas competências em tratação, você estava presente lá entregando medalhas, você sempre foi um cara muito participativo. E eu queria... Duas antigas. Nossa, lá no Baby Barione, várias, eu adorava, nossa, sou muito sua fã. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você sempre se preocupou em cuidar da sua imagem, assim, nem só pensando num pós-carreira, mas para as oportunidades que poderiam vir de patrocínio, acho que você foi um exemplo inovador e um dos primeiros que teve essa coisa do jingle, da associação com a marca. Hoje a gente está vendo depois da Olimpíada vários atletas com patrocínio, o que é muito legal. Isso sempre esteve com você, assim, esse pensamento de gestão de carreira? Olha, eu acho que eu tive uma assessoria muito forte dentro de casa, né, dos meus pais em relação a isso. Então, se você pegar, assim, perfis de pessoas, né, eu tenho um perfil e algumas pessoas chegam para mim, pô, você é muito sério ou menos sério ou se surpreende, talvez, um pouco mais brincalhão ou não, mas eu sempre tive uma postura muito dedicada em relação ao esporte, muito dedicada em relação a time, construção de time, fazer o que precisa ser feito, né. Lógico que tinha uma visão do indivíduo e construção do meu próprio resultado, mas sempre olhei muito para o time para que isso fosse construído e acho que esse perfil, né, principalmente ali do que veio dentro de casa em relação a valores, em relação a postura, imagem, eu acho que ajudou na construção de quem eu sou, de quem eu fui e na forma como as coisas aconteceram. Porque empresas gostam de pessoas que passam uma mensagem legal, né, então, quando você pensa num patrocínio, as empresas não gostam de polêmica, então, ela quer escutar o que o atleta faz dentro do esporte, qual que é a visão dele de vida, tal, e se for uma visão legal, se tiver valores bacanas, isso ajuda muito na construção da imagem e na construção de carreira. Então, não que tenha vindo com esforço gigantesco, mas eu sempre zelei por isso, né, então, eu sempre fui um atleta muito dedicado, eu gostava de horário, eu gostava da disciplina, da dedicação, do treino, eu fui um líder dentro das equipes que eu passei, um líder muito atuante em relação a fazer, um fazedor, e o esporte, ele tem muito isso, aprendi a verbalizar isso mais tarde na minha carreira, com a maturidade, uma forma, eu olho para o meu filho que ele tem essa questão também, ele verbaliza muito bem isso, então, você percebe traços de liderança ali, né, e acho que isso tudo, quando você faz uma entrevista legal, você tem uma visão boa de vários aspectos, isso ajuda na construção, mas ao longo da vida, meu pai sempre esteve ao lado, minha mãe também, sempre direcionando aqueles pontinhos para ajustes ali, que acabaram ajudando sim, então, acho que é uma preocupação que eu tinha, mas que veio de uma maneira natural também ao longo da minha carreira. E eu fico pensando, Gustavo, que o perfil dos atletas acabou mudando, natural com o tempo, e o perfil da corrida olímpica também, na verdade, assim, hoje, saindo até do âmbito esportivo, já que a gente está nesse papo legal de empreendedorismo, queria saber a sua opinião, porque, poxa, a gente vai ter em Paris uma abertura aberta ao público pela primeira vez fora de um estádio, de uma velha. Maravilhoso. Como é que você está, assim, acompanhando de perto essa coisa do cartão postal, da sustentabilidade, da igualdade de gênero, como você tem achado essa inovação de uma maneira diferente de achar uma Olimpíada, principalmente com a introdução do breaking no programa olímpico, acho que são coisas tão legais de aproveitar as estruturas existentes, como que você está vendo essa gestão dessa nova era olímpica, assim, vamos dizer? Eu acho que a gente caminha aí para uma Olimpíada bastante interessante e um ciclo olímpico muito curto. E você tem os atletas preparados, focados para talvez um ciclo diferente daquilo que foi, com uma pandemia ficando para trás cada vez mais, para que a gente possa ter foco no resultado. Então, a Olimpíada, apesar de você trazer ali a união dos povos e você ter toda a questão do olimpismo, que é fantástico, que foi criado em 1894 com o Barão de Coubertin e a primeira Olimpíada em 1896, você tem o fair play, você tem a excelência, você tem a coragem como valores que são muito enraizados. Fazer uma Olimpíada com uma abertura aberta é fantástico. Eu acho que isso vai ser uma... E, assim, nem todas as cidades no mundo têm essa possibilidade de ter um cartão postal e ter uma beleza natural como é o caso de Paris, mas acho que a gente tem uma oportunidade de ver e talvez seja a próxima onda, todas as aberturas serem abertas ao público. Por que não? Não é a união dos povos? Então, vamos uni-los. Eu acho que tem uma questão comercial que precisa ser respeitada porque não é barato você ter um investimento como ele é feito. Então, tem as questões comerciais que precisam ser... E a Olimpíada, ela só cresceu e chegou onde está porque tem essa questão também, o profissionalismo. Os atletas, eles querem ganhar investimento, eles querem patrocínio e para isso, por isso que você tem atletas profissionais. E a Olimpíada é um evento profissional, mas tem muitas oportunidades que pode ampliar, pode abrir a mente para fazer coisas diferentes aí para que a gente possa continuar crescendo dentro desse modelo. Gustavo, a gente se encaminha para a reta final antes da gente passar aqui o site do livro, as redes sociais. Queria que você dividisse alguma memória olímpica especial, porque tem muito atleta que às vezes eu pergunto e não é nem só a questão de uma medalha, mas às vezes é o ambiente ali da vila, uma foto especial com algum ídolo, você entregou o teu casaco da Olimpíada de Sidney para o acervo do COBE, o que você guarda tão de especial que você gosta de lembrar até hoje entre a família, amigos, enfim? Vou trazer uma memória olímpica que não aconteceu dentro das piscinas, isso eu conto bastante, depois passa lá no meu canal, dá uma olhada lá, tem muita história olímpica que eu conto o tempo todo e essa é uma história olímpica que não aconteceu nas piscinas, aconteceu na Vila Olímpica, na Vila Olímpica e nas Ramblas, lá em Barcelona. Você pegar assim, cara, das Olimpíadas, qual foi a mais legal, a mais legal que você teve? Cara, foi a Barcelona. Todo mundo fala isso, o Alvinho também fala que foi demais. É, Barcelona, nossa, você já vê as imagens, depois você foi para a Atlanta, a Atlanta foi uma Olimpíada meio séria demais, assim, né? Barcelona foi uma Olimpíada mais leve e tal, era jovem, chegando naquele momento, se você perguntar assim dos finalistas, das provas medalhistas, 92 eu vou saber um monte de resultado, 96 bastante, aí 2000, 2004 eu não lembro, eu não lembro o que aconteceu lá. É incrível, né? A intensidade. Mas o que eu lembro lá de 92 que foi legal, né? Eu estava na Vila Olímpica e eu lembro o Dream Team chegando na Vila Olímpica e não só estava o Dream Team chegando, como o Carl Lewis no meio da muvuca. Então você imagina, e só não estava o Michael Jordan, né? Que eu fiquei, eu fiquei chateado por isso, né? Chega Charles Barkley, o Robinson, chega o, não sei o que, e cara, chegou todo mundo ali e do lado, assim, tipo, o amigo deles, né? O Carl Lewis andando e uma multidão de gente querendo tirar foto com os caras que foi uma coisa incrível. Eles não estavam na Vila Olímpica, mas eles estavam visitando, né? Naquele momento. E num segundo momento também, né? Eu lembro do, como é que chamava o companheiro do, um dos companheiros ali do Michael Jordan no Chicago Bulls, ah, esqueci o nome dele agora. como é que chama aquele? Você não vai lembrar também, né? Vou lembrar, não, vou lembrar, vou lembrar, vou lembrar, vou lembrar, vou lembrar, vou lembrar, bom, não sei, um deles ali. Vai falar que a gente vai lembrar uma hora. É, eu sabia a escalação de cor aqui, agora errei. Bom, Scott Pippen, Scott Pippen, Scott Pippen, pronto. Aquele cara que jogava mais ou menos no Chicago Bulls, Scott Pippen. Eu tava nas Ramblas assim, e o Scott Pippen desceu as Ramblas. Eu sou alto, dois metros e três, o Scott Pippen, ele deve ter uns dois metros e oito, mais ou menos, é um pouco mais alto do que eu. Só que era tão evidente assim, uma girafa andando, descendo as Ramblas, e é uma multidão andando do lado do cara. Eu olhei praquilo e falei assim, meu Deus, olha isso, que coisa incrível. Então, assim, o Dream Team, ele foi uma, um cartão postal das Olimpíadas de 92. Ele trouxe o basquete profissional pela primeira vez pra dentro do palco olímpico, né? Isso que é, isso, e ficou muito divertido ver isso, né? E as estrelas, a gente assistindo na televisão e vendo os ídolos do esporte lá presencial, presencialmente, foram realmente num momento de lazer ou num momento de competição, foi fantástico, né? Então, fica na memória isso. Legal. Passa pra gente, por favor, arroba das suas redes sociais, pro pessoal continuar acompanhando as lives, o site também da editora, pra quem quiser adquirir o livro, enfim, quero que você tenha o contato direto com os nossos ouvintes da Band News pra fazer um convite pra eles. Tá, deixa eu ver se eu sei todos aqui, arroba gustavo.borges no Instagram, arroba gustavo.borges. No LinkedIn, coloca Gustavo Borges lá e vai sair. Vai aparecer na busca, exato. Gustavo Borges oficial no YouTube, Twitter, arroba gustavo.borges. Acho que é isso, aí é só colocar Gustavo Borges em redes sociais, entra no meu site, no meu site tem todos, gustavo.borges.com.br, tem blog pra caramba, a gente falou muito de business, de negócio hoje, muitos blogs focados em alta performance, focado em negócio, focado em motivação, que é um assunto que eu circulo bem, né? Inclusive, um dos meus principais trabalhos é focado em palestra de alta performance e motivação, e isso é uma coisa muito legal, né? que você resgata o esportista com o empreendedor e você coloca isso num time, numa equipe que é muito bacana. É o diferencial, com certeza. E o site da Editora Gente também, né? Pra adquirir o Preparavai. O site da Editora Gente, eu tenho, deixa eu ver, é que o link do livro, eu vou colocar no chat aqui, depois se quiser colocar no link da bio aqui, deixa eu ver. Vou colocar, vou colocar. E o lançamento vai ser no mês que vem, né? O lançamento oficial, porque as lives é mais um esquenta, é isso, né? Isso, a gente tá no pré-lançamento agora, então a gente fica no pré-lançamento até o mês de outubro, tá aqui, ó. Depois, eu coloquei no chat aqui da nossa transição, pode deixar aqui na bio, pro pessoal já clicar e encurtar o caminho aí. A gente tá no pré-lançamento até o dia 10 de outubro, então eu resolvi, eu vou fazer essa sequência de lives, né? Que são sete lives específicas aí. E depois eu vou fazer uma série de lives com convidados. Eu vou fazer uma sequência. Vou trazer convidados, tô escolhendo aqui alguns parceiros, algumas pessoas pra falar de negócio, pra falar de empreendedorismo, desde desenvolvimento pessoal, de alta performance, pra que eu possa trazer essa informação com bastante afinco ali pra turma, fazendo um pré-lançamento. E depois a gente entra no mês de outubro com o lançamento do livro, que vai ser legal também. Vai ser lá no Encontro Internacional, num evento que eu faço, né? Todo ano. O maior evento de desanatação do mundo, né? A gente tem congresso de alta performance, de alto rendimento. A gente tem gestão pra academias, clubes e escolas. A gente trabalha com professores, aspecto educacional, com aulas. São seis palestrantes internacionais que vão estar presentes. E os melhores treinadores do Brasil estarão presentes dentro do nosso congresso de alto rendimento, né? Com uma parceria com a Federação Aquática Paulista. Então vai ser bem legal. E o lançamento a gente vai fazer dentro desse evento aí, que acontece dia 20, 21 e 22 de outubro. E dia 21 vai ser o lançamento especificamente lá. Legal. Não, a gente vai anotar tudo isso e deixar disponibilizado no site da Band News. Gustavo, obrigada pela sua atenção. Parabéns por tudo. Muito legal a nossa conversa. Espero que você volte aqui mais vezes, porque tem vários assuntos. Hoje foi mais para os negócios, mas quando você quiser voltar, a casa é sempre bem-vinda, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Manda um beijo para o pessoal aí na sua casa. Mando sim, obrigado. E continue o trabalho belíssimo que vocês vêm fazendo aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada.